Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em João Pessoa e vamos gravar um vídeo só para mostrar os lugares que nós vamos comer, lanchar e eu espero que você curta bastante, inclusive já vamos começar o vídeo indo nesse restaurante aqui, W, ele fica de frente para o mar aqui da praia principal de João Pessoa e vamos lá conhecer esse lugar aqui que charme para tirar foto então chegou a entradinha, nós pedimos aqui uma burrata, olha só, deixa eu me servir para você ver que coisa mais linda e apetitosa olha só gente, que delícia, passar essa pastinha aqui embaixo, na verdade tinha que pegar uma faca né, seria melhor vou botar aqui um pedacinho, um queijinho e um tomatinho, será que vai? um, dois, três e acho que estava bom hein, ó meu prato chegou, olha isso aqui gente, olha que coisa mais linda esse filé aqui com batata, legumes, lindo e cara de apetitoso esse aqui é o do Kleber, olha só que bifão ó, essa massa aqui, é com o que essa massa, molho branco? fetutina e molho branco molho de queijo especiais fetutina e molho de queijo especiais, muito bom e o da Larinha, que é arroz apiamortese com filé mignon também molho de queijo crocante, olha só, espetáculo então agora, vamos comer meu arrozinho também que chegou agora, já tinha até esquecido dele ó, aquele filé de sempre, que a gente comeu em Tamandaré, em Porto de Galinhas esse filé aqui é o filé dourado, posto dourado acho, muito bom desmanchando o peixinho gente essa batatinha aqui ó, nesse molho, molho pesto hum, esse arrozinho aqui olha isso delícia pessoal, muito bom hum, muito bom, delicioso esse é o da Larinha, olha o arroz dela o arroz cremoso de queijo crocante hum, tá gostoso lá né ela balançou a cabeça olha essa carne que coisa mais linda achei lindo olha, super macia show de bola, olha olha isso que espetáculo esse peixe ó, chegou aqui a batatinha da Lara também parece que ela comprou uma batata é que chegou depois e aí eu tô mostrando pra vocês uou, a batatinha e o meu arrozinho e olha aqui como é que tá tô quase lá hein, tá uma delícia tô triste porque tá acabando Flema também tá triste Lara também tá triste tá todo mundo triste terminamos, tava muito bom muito gostoso como vocês viram e agora, bora pro próximo estamos na Praia dos Coqueirinhos praia linda demais olha só mas já são umas três e pouca da tarde então a gente ainda não almoçou vamos pedir um petisco aqui no quiosque mesmo e depois a gente vai comer alguma coisa mais decente né aí sim, talvez seja uma almojanta, não sei mas vocês vão acompanhar tudo e esse é o cardápio daqui onde nós vamos ficar e aí o Kleber e a Lara decidiram pedir um... uma carne de sol 95 reais ó ou é a carne de sol ou a gente paga pra sentar aqui né então fica mais em conta pedir a carne de sol chegou a porçãozinha ó, saladinha batata, carne de sol e é isso, vamos vamos tapear com isso aqui pra depois a gente comer de verdade chegamos no restaurante Família Muccini restaurante italiano muito legal também vamos lá conhecer e aqui é uma opção também enquanto a comida não chega pra você poder pegar aqui a entradinha e aí você escolhe e depois tem o peso 29,99 cada 100 gramas e esse é o do Kleber e da Lara é filé mignon com molho de queijo quatro queijos e a massa ali óleo e esse aqui é o meu que era um belle mounier né mas eu pedi pra tirar o camarão mas o molho de champignon vai trazer porque eles esqueceram bom, o que que eu achei desse prato aqui achei muito caro 100 reais e o que menos tem aqui se você for ver é o peixe porque tem mais brócolis que peixe né então achei caro achei que poderia ser mais pelo menos uns 80 reais o deles veio mais bem servido e é isso vamos experimentar e ver se tá gostoso chegou agora o molho de champignon ó que ele não tinha trazido deu um up aqui no prato mas ainda assim achei que tá muito caro mas é o que tem pra hoje a gente tá almoçando né na verdade porque a gente só comeu aquele petisco na praia então esse aqui é um almojanta maravilha delícia e ó olha o cameraman cortando aqui olha só muito bom hein e tá gostosa a carne? tá né? Larinha tá gostosa o seu prato? tá bom o seu prato? então gente quando eu tava comendo aqui quando eu tava na metade do prato que eu lembrei que na foto era arroz com brócolis e batatinha também e não veio nada disso o peixe eu achei que tava meio cru eu pedi pra voltar e ele disse que vai me trazer um peixe mais assadinho e as batatinhas que ficaram faltando apesar da foto ser arroz com brócolis misturado e não separado enfim vamos ver como é que vai chegar aqui a segunda versão 6 horas e meia depois agora sim agora sim veio um prato conforme a foto só tem um probleminha eu já tô cheia já não quero mais comer mas também se eu não comer né pega mal mas esse é o prato real então vamos comer aqui pela segunda vez então vamos lá vamos dividir aqui larinha cameraman vamos comer aqui comigo que eu já estou já estou satisfeita tá gostoso tá gostoso tá gostoso bora pra próxima come lança estamos no catamarã pirata e olha aqui o cardápio deles a gente só pode consumir o que tem aqui não pode trazer nada e olha o passeio que a gente vai fazer pra fechar a noite aqui em João Pessoa vamos jantar no camarada camarão vamos lá conhecer chegou então o pastelzinho que a gente pediu de queijo coalho com cream cheese é... vamos ver se esse aqui tá bom tem também um bonzinho ó vou partir aqui limba ó ó tem cara de bom hein hummm hummm delicioso muito bom pedimos os nossos pratos aqui 90% dos pratos são pra duas pessoas prato individual mesmo são hambúrguer e salada e pedimos é... o que que a gente pediu? pediu um peixe que é o de sempre né o de posta amarela posta dourada com arroz purê de batata molinho e a Lara pediu um hambúrguer e pedimos mais uma rodada de pastel porque tá delicioso chegou nossa comida olha só que delícia agora eu vou comer dá licença aí pessoal que eu estou com muita fome purêzinho de batata arroz é um pouquinho só que eu tô de dieta mentira e o peixe olha 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 que delícia hein é com alho poró né agora que eu lembrei alho poró da Lara foi hambúrguer com batata frita bem bonitinho e agora eu vou comer dá licença aí gostoso de bom não sei se é o tempero da fome mas tá bem gostoso esse molinho aqui de alho poró muito bom gente está maravilhoso muito gostoso mesmo Kleber também adorou que é uma delícia game over galera acabamos estamos muito 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 satisfeitos olha só o peixe veio bastante mas sobrou arroz sobrou purê é muito bem servido isso porque nós estávamos com muita fome muito bem servido e lembrando que a segunda porção de pastel que a gente disse que tinha pedido não veio então não comemos dois pastéis cada um comeu só um é muito bem servido mesmo e estava muito gostoso bora pro próximo e agora viemos dar um belo de um rolé pela cidade olha aqui feirinha de artesanato se você gosta de artesanato de artes manuais aqui é o melhor lugar pra você tem roupa tem boneco tem boneca tem coisa pra comer tem muita arte muita coisa e vamos lá ver olha só olha também nesses doces eita mas eu vou comer isso tudo vou provar todos olha isso tem casadinho que é com goiabada pingo de leite com amendoim fondant com cocada com pingo de leite com ameixa com ameixa quebra queijo com cocada é muita coisa é muita coisa aqui ó vou tentar levar pra casa é hoje que eu saio daqui diabética eu posso experimentar essa cocada com pingo de leite eu quero experimentar e ela quer experimentar também e um desse aqui do amendoim com amendoim e quanto que é o quilo por favor nove reais cem gramas nove reais cem gramas esse é o que? ah tô com o jeito de comer amendoim muito doce muito doce muito doce gostoso porém muito doce bem na divisa da praia de Itambaú e Manaíra estamos aqui nesse restaurante Canoa dos Camarões vamos lá almoçar fechar João Pessoa comendo aqui espero que vocês gostem e eu também vamos lá tudo bem? muito obrigada tudo bem? esse aqui é o cardápio deles e aqui eles tem rodízio de camarão olha só custa noventa e quatro reais tem isso aqui tudo e tem um bife ali também você pode se servir a vontade pra quem tiver no rodízio de camarão nós pedimos pratos a parte o Kleber pediu esse aqui pra uma pessoa você pode pedir pra dois ou pra três a Lara pediu esse aqui carne de sol na nata pra uma pessoa e eu pedi esse aqui filé de tilapia belle mounier também pra uma pessoa com arroz cremoso e aqui é pra quem tá no buffet do camarão ó pode se servir a vontade então os nossos pratos chegaram olha aqui o meu esse arroz cremoso delícia bem bonito o prato né o da Lara que é um carne de sol com nata e arroz de queijo coalho um arroz cremoso de queijo coalho e do Kleber que é camarão os quatro queijos com arroz de amêndoas gostoso arroz batata gostosa batata gostosa e a tilápia lembrando que a belle mounier vem com camarão mas eu pedi pra tirar o camarão ah do meu molhinho né querida caixeira perdão ah sim que eu bato aqui já tem uma caixeira feita tá bom muito obrigada só isso mesmo muito obrigada ó e aí chegou aqui o champignon né que eu tinha esquecido pô vou te falar todos os pratos de belle mounier que eu peço aqui vem com coisa faltando mas aí é que veio a parte que eu tinha pedido pra tirar o camarão pronto delícia e a macaxeira da Lara frita não tá muito frita não tá meio cozida só né Lara não tá frita senão é mas tá gostoso gostoso meu prato tá gostoso seu prato? muito bom? agora o seu Kleber o seu tá gostoso? gostoso hein? muito bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo mostrando os restaurantes que comemos aqui em João Pessoa nós também adoramos a comida aqui é muito gostosa o valor aqui também é bom o preço é bom dos pratos e é isso se você gostou curte este vídeo compartilha e se inscreve no nosso canal tá bom? beijos obrigada e até o próximo vídeo tchau